Ah, tá confinado, hein? Eu treinei, né? É, também. Aproveitei pra treinar um pouco. Olha, eles estão comemorando um ano de casados. Virgínia Fonseca e Zé Felipe se declararam. Estão cheios de amor. Hoje, hoje, hoje. Casal do momento, né, Jason? Né, Judi? É casal do momento. Então, a gente até se familiarizou mais, né? Vai se familiarizando. E no sábado, Zé Felipe e Virgínia completaram aí um ano de casados. Ambos trocaram elogios nas redes sociais. Muito românticos. Vamos ver, tem postagem aí. Se eram várias postagens, a gente escolheu uma. Olha lá, Judi. Meia, Judi, então. Completamos hoje um ano de casados, de muito amor, parceria, cumplicidade, respeito, gargalhados e trabalhos. Passando aqui pra falar que eu te amo muito, graças. É, ela agradeceu o marido, né? Falou assim, sempre falo apenas de amor. E não é o suficiente pra manter duas pessoas. Respeito, cumplicidade, parceria, são pontos-chave pra ter uma boa relação. Graças a Deus, somos tudo isso juntos, com apenas 22 e 23 anos. É, se eles são jovens e já tem essa maturidade, esse entendimento do casamento... Porque realmente, né, Jason? A gente que é casado, né? E sabe que é difícil manter a relação. Um filho por ano? É claro. Olha, se for nesse ritmo de um filho por ano ainda... Um ano, dois filhos que estão na barriga. Criança pequena, mulher, não já tá na barriga. Aliás, ó, eu acho que é menino. Eu acho que é menino. A Judi te acha que é menino. O que você aposta aí, Jason? Ah, eu não sei. Tinha que fazer uma leitura astral pra ele. O Jason fazia leitura astral, tinha leitura astral. E daí eles já falaram dos nomes. E se for menina, vai ser Maria, 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 Maria. Porque já tem a Maria Alice. Pode ser Maria Virgínia, pode ser Maria Eduarda. Só que como na internet... E se for menino, vai ser José alguma coisa. Só que como na internet você não perde post, eles aproveitaram pra lançar o perfume deles. Ah, sim. Eu tenho umas amigas... Aliás, pra muitos anos que eu não vejo, mas a senhora é amiga de infância, eu achava muito engraçado. Porque uma se chamava Mari Estela e a outra Estela Mari. Irmãs? Irmãs, irmãs. Eu conheci o que se chamava José Maria e outro Maria José. Eu sou Maria também. Meu nome é Cecília Maria Comel. Ah, é? Cecília Maria Comel. Sou Maria também. Maria. Maria, Cecília de Maria. Judite Maria também. Judite Maria. Já sou Maria. Cecília Maria Comel, Judite Maria Comel. Já sou Maria Goulart. Já sou Maria Comel, não, brincadeira. Você é Dracante Maria? Mas que legal, mas que bom, né? Porque não é fácil. É que eles, na verdade, também tem o seguinte, né? Tem bastante gente pra ajudar, cuidar da casa. Nossa, essa babasa. Mas é uma exposição grande e isso, às vezes, traz complicações pra tu relacionamento. Mas, na verdade, eles vivem da exposição. Ela, principalmente, né? No caso deles, a exposição é o que gera. Gera renda. É. É verdade. Monetização. É um casal ali que juntou útil ao agradável. Juntou o relacionamento pessoal com o profissional. Continua assim. Espero que... A gente gosta de você. Espero que 20 anos está falando parabéns. Tomara, será? Boras de prata. Mas também não sei se nós vamos estar aqui. Nós sabemos também. Já passamos do meio século, né, Jorge? Essa bancada aqui, sem contar, dá mais de 150 mil. Não, nem tanto dá, né? Claro que dá, hein? Mais de 150. Não, mas por 50 não. 50, 50, mas 50, a gente tem mais de 50. Dá mais de 150. É verdade. Nossa, pra que eu fui falar isso? Agora eu me senti ideia. Mas...